Oi pessoal, tudo bem? Como prometido o vídeo de comprinhas Eu vou mostrar aqui o que eu comprei nos últimos meses Porque eu não comprei tudo de uma vez E eu quero falar uma coisa aqui Gente, eu só tô fazendo esse vídeo porque eu prometi, tá? Que na verdade, não é esse o intuito do canal, vocês já sabem Eu não tô mais nessa vibe de comprar Mas como eu tinha prometido que eu tinha feito umas comprinhas e que eu ia mostrar Então eu tô fazendo esse vídeo Mas eu não pretendo continuar com esse tipo de vídeo Quando eu comprar alguma coisa que eu achar interessante, que eu achar bom mostrar Eu mostro nos vlogs, tá bom? Aí eu faço o vlog e falo, ah gente, eu comprei isso aqui e tal Vocês entendem, né? Eu vou começar com as coisas que eu ganhei Porque eu falo uma coisa em vlog, gente, a pessoa aqui esquece Então eu falei que eu tinha ganhado dois tapetes da Marta, minha amiga Então eu vou mostrar aqui de uma vez Porque aí eu uso e depois esqueço de mostrar Ela me deu esse tapete aqui, ó Tipo capacho Que eu já tô usando Eu adorei Porque ela falou que achou a minha cara Me deu esse aqui também, ó Tapete neutro Aí eu uso no meu quarto, eu uso na entrada, eu uso na sala Eu vou variando Amei, amor da minha vida, muito obrigada Bom, depois do tapete Deixa eu mostrar aqui Que eu mostrei no vlog que eu fiz esse cachecol de dedo Aí algumas de vocês falaram Ah, você não mostrou o cachecol Ficou pronto Eu fiz desse tamanho aqui E ele ficou estreito porque era aquele É aquela linha Com as bolinhas menores, tá? Desse tamanho aqui, ó Que eu já tinha Mas tem maior E o maior fica mais bonito Fica mais cheio Tanto que Minha filha Ana Flávia Me pediu pra fazer um branco Gente, mas ele é tão gostoso Ele esquenta Ele é quentinho Claro que eu já usei Então tá Meu cachecol de dedo Ficou pronto Gente, super fácil de fazer É só jogar aí no YouTube Cachecol de dedo Como fazer Que vocês vão ver Que tem mil opções, tá? Bom Vocês viram aí o vlog Eu fui na Etna Loja linda Maravilhosa Gente, tudo assim Não tem o que falar daquela loja Eu amo a Etna Eu já fui lá assim umas 15 vezes Confesso que quando inaugurou Os preços eram bem mais em conta Mas tá tudo assim surreal Eu ia até filmar alguns preços Mas eu falei assim Gente, o negócio tá tão Pra vocês terem uma ideia Eu tenho alguns potes de vidro Que eu coloco biscoito Que são da Etna E os mesmos potes agora Estavam 49,90 a cada Eu ainda perguntei pra moça Eu falei Gente, é o preço real mesmo? Ela falou É Até ela mesmo falou Que tá tudo muito caro Mas tem aquelas coisinhas assim Mais em conta Mais baratinha, né? Então tá Eu fui lá atrás de caixa organizadora Estavam todas assim Né? Preço absurdo Mas eu já tinha visto Esse kit aqui Que na verdade são três, tá? É esse tamanho Esse aqui E um outro menor Mas aí No dia que eu cheguei lá Eu só achei esse jogo Faltando uma aqui dentro E essa aqui, ó Que faltam duas aqui Só que eu queria muito Tá? Pra colocar na cozinha Aí eu chamei a gerente E perguntei se ela podia me vender Aí ela Ah, tá Aí eu pedi um desconto, né? Porque como tava faltando Aí ela me deu o desconto Três cestas dessa aqui Custam 69,90 Mas como tava faltando Ela fez Essa aqui por 15 reais Essa menorzinha 14,90 E essa aqui Ela fez por 19,90 Tá? E essa aqui Que é o mesmo tamanho dessa Ela também fez por 19,90 Então como eu tava querendo muito Eu não me importei Tá faltando Depois eu vou lá e compro Então eu trouxe as cestas Comprei também Essas luzinhas aqui, ó Eu já tinha mostrado Que eu comprei na Leroy Gente, na Leroy Eu tinha pago 17 reais Porque eu não tava encontrando Lugar nenhum Aí lá na Exner Eu achei Eu paguei 4,90 Tava na promoção Aí eu comprei Acho que 8 Que eu vou fazer uns projetos aqui Então eu já comprei E é a pilha, tá? E Na parte das velas Né? Aliás Eu fui na Exner inteira E eu tava querendo muito Uma vela que eu tinha visto Num vídeo De uma americana E eu Futuquei a internet Atrás dessa vela Eu não achei Só que pra mim É surpresa, gente Na hora que eu cheguei na Exner Eu vi a vela lá Que é essa aqui Ela tem um cheirinho fraco Mas eu não comprei Nem por causa da vela Eu comprei por causa do Pote Gente Eu vi nesse vídeo Dessa gringa A vela tava acesa Cês não tem noção O efeito que dá isso aqui E como eu amo flores E amo dourado Na hora que eu vi a vela Eu falei Gente Tem dessa vela aqui Não foi barata Foi 19,90 Cês vão falar Sai, Lois É barato Tem gente que acha barato Né? Mas eu não acho não Então eu comprei Até hoje não acendi Gente Essa vela é maravilhosa Então foi uma coisa Que eu quis Comprei Tá aí Bom Então da Etna Foi só isso Né? Eu falei que foi pouca coisa Mas vale a pena Gente Pra quem Tem Etna na cidade Ainda não conhece Pra conhecer Tem os ambientes montados Nossa É muito linda Tá? Eu fui Nas lojas De chineses Né? Sempre que eu vou ao centro Entre eu passo em uma e outra loja Aí o que que eu comprei? Batons Mate Comprei dois Assim Dessa marca Chandelle Tá? Paguei 8 reais Esse é esse aqui Que eu tô usando Marrom Super sequinho Ó Lindo Gente Eu adoro batom mate E na feira shop da Savassa Eu comprei esse aqui Dessa marca Fashion Por causa dessa cor aqui Gente Que que é isso Esse batom É uma tinta Eu usei Minha filha usou A gente tirou Com demaquilante Tomou banho O batom Custou pra sair Então fica aí A dica Da marca Fashion Esse daqui Eu não lembro Acho que foi 15 reais Bom Então da loja de chinês Foi os dois Batom mate Esse Lápis Pra sobrancelha Que primeiro Eu comprei esse aqui E tô usando ele direto Falar nisso Alguém me perguntou Falou da minha sobrancelha Que ela tá bonita Quem faz pra mim É minha filha Porque ela é designer de sobrancelha Carol Aí eu achei esse aqui Pra preencher Alguma falhazinha É aquela cor universal E Eu gostei tanto Que eu comprei outro Pra guardar E eu acho que eu vou comprar mais Porque eu tinha um lápis universal Da Vult Mas não ficava bom Na minha sobrancelha Eu comprei o da Avon Não ficou bom Eu dei pra Ana Esse aqui Ficou perfeito Então eu comprei um Eu tô até pensando em comprar mais E eu paguei 2,99 Porque aqui em Belo Horizonte As lojas de chineses Costuma ter um cantinho Que é só produto de 2,99 Então eu comprei Isso aí pra sobrancelha Comprei este colar lindo Que Eu adoro flores, né? Vocês já sabem Gente, olha que lindo esse colar E eu paguei 2,99 Tem muita gente Que não gosta de coisa da China Não compra Mas Gente, me desculpa, tá? Eu gosto E quando eu vejo uma coisa Que me agrada Eu compro sim Comprei esses dois anéis Que ninguém fala Que é da China, né? E que custou 2,99 Eu amo anel Anel e brinco Eu acho que são Minhas maiores paixões Olha que lindo Já usei Muito Não descascou Não arranhou Nada, tá? E esse aqui Tinha muito anel assim Inclusive Depois eu vou voltar lá Pra ver se eu acho mais O problema É que essas lojinhas Você vai lá Você compra Depois na hora que você volta Você não acha O que mais? Comprei de 2,99 Comprei esse brinco aqui Que eu achei ele Super diferente Gente, ele fica lindo Ele é aquele que você põe Essa pecinha aqui E esse fica atrás Gente, olha que lindo Esse brinco Por 2,99 E eu comprei Prata Eu já tenho muita coisa dourada Tá? Comprei esse douradinho aqui Que eu achei ele muito fofo Delicadinho Também 2,99 E comprei esse lindo Gente, esse brinco é lindo Eu já usei Ele fica lindo Tá? 2,99 Tinha muita opção Eu falei Não, vou levar só um Porque eu tenho muito brinco Mas eu andei tirando Umas coisas aqui Já tá até ali na varanda Que vai vir uma pessoa Aqui buscar Acho que eu tirei Umas três sacolas De roupa Bijuteria Bolsa Tirei um monte de coisa E por último Esse aqui Que não foi 2,99 Ele foi 9,90 Gente, mas esse brinco Eu vi a Camila Coelho Usando esse brinco aqui Mas é lógico Que a Camila Coelho Deve usar um brinco desse De uma marca bem famosa Gente, mas ele fica lindo Aí eu vi na loja chinesa E falei Não, vou levar Eu amei esse brinco Tá? Bom, gente Então foram essas Ah, tá Deixa eu mostrar o shampoo Que vocês me perguntaram Que shampoo que eu tava usando Eu tava usando aquele Desmaia Cabelo Mas só tem um restinho E usei o da Que eu comprei no dia Acho que é da marca Bonté Acho que é isso Gostei Mas agora eu voltei A usar esse aqui, ó Da marca E Eu já usei muito Essa linha, gente Eu adoro Tá? Eu comprei na lojas rede E paguei 12,99 Gente, eu fiquei horrorizada Com os preços Da loja rede Acho que em todo lugar, né? O shampoo mais barato Que tinha lá 12,99 Porque todos os shampoos Que eu olhei É acima de 20, 23, 25 reais Então como eu já conheço Não é pelo preço, tá, gente? Eu já conheço essa linha Eu adoro esses produtos, tá? Já usei Eu só não usei Eu acho pra cabelo oleoso Mas eu Não, eu já usei a linha Que é por cores Tem amarelo, tem laranja Tem vermelho, tem marrom Tem verde Eu já usei todos E eu adoro Então eu comprei só o shampoo Porque eu tenho condicionador aqui Tá? E comprei a minha O meu tonalizante Salon Line Tá? Eu comprei dessa vez O marrom acinzentado Porque meu cabelo Tá com uns tons assim De mel De chocolate Eu tô achando a cor Meio laranjada, gente Eu não tô gostando muito, não Então eu vou dar Uma escurecidinha básica Mas não vai ficar muito escuro, não E Foi esse tom que eu comprei E ele tá meio minguado Aí eu não gosto do meu cabelo assim Boilambeu, tá? Eu gosto dele com volume Mas eu relaxei ele Anteontem Então ele tá bem Tá vendo? Ele não dá nada, gente Ele só fica assim Eu custei a fazer esses cachos aqui, ó Porque ele fica esticado, tá? Mas aí, ó Tá crescendo Ah, e já coloquei Eu ia colocar três tampinhas de óleo de risco Mas eu coloquei só uma Tá? Já coloquei no shampoo E é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Como eu já falei Eu só postei esse vídeo Porque eu prometi Mas não é o intuito do meu canal Tá bom? Então é isso, meus amores Muito obrigada Por você estar aqui Qualquer dúvida Deixa aqui abaixo Que eu tento responder Vocês sabem aí Que eu quase não Às vezes eu coloco lá Que eu li Leio, eu leio todos Mas aí eu ponho lá O joinha Mando beijo Mas comentário grande Assim Eu só tô procurando Responder dúvidas Tá bom? Então é isso, meus amores Muito obrigada Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau